O cara é bonito, o cara faz academia, o cara cozinha, faz tricô e ainda aceita piada. Eric Jacquin, senhoras e senhores. Palmas pra ele. Thomas Blasco, quem é? Ih, puta, é francês. Alô, bom chefe, ça va? Diz-moi, je crois que je vais te laisser tout seul ce soir. Como é que eu vou fazer esse webbullying, caralho? É o naturalismo brasileiro. Ah, e por que você não aprendeu ainda a falar? Porque se eu começo a falar bem português, eu vou precisar baixar o preço. Mas eu vou fazer isso. Hahaha! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, peraí, vou passar pra tua esposa, foda-se. Não, 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 não. Rosângela. Tá aí. Pensamento do dia, chuva é igual puta. Porra. Parar de dormir com ela é uma delícia, mas pra sair na rua é complicado. Ares foda, Elis. Que maravilhoso. Puta tiozão, mas amo o Jacão, Malu. Vamos lá. Tá online? Acabou reformar o restaurante, fala que todo mundo tá falando que é uma bosta. O restaurante dele? Tá. Acabei de sair do seu restaurante. Tinha um pentelho. Mas esse aqui é normal. Ah, é normal, é normal, tá certo. Tinha um vibrador, tinha uma camisinha. Como que o cara deixou? Ah, porra. Suja dentro do risoto. Vamos terminar? Vamos fazer o seguinte, maravilhoso, cara. Eu não vou usar aquela foto porque eu acho que... Será que eu uso? Não, não tenho tempo. Uso? Tá bom. Vai bombar. Erick Jacquin fecha com o Fantástico pra participar do quadro Medida Certa. Muita feliz. Pronto. Agora sim, esses gêmeos terão um paz saudável. Senhoras e senhores, está divulgado pra 1.2 milhões de pessoas. Esse foi o Web Bullying com esse grande fenômeno que é Erick Jacquin, senhoras e senhores. Obrigada.